Fala, rapaziada! Quem está falando aqui é o Eduardo Barão, diretamente em Nova Iorque. Queria fazer um convite para você. Nesta quinta-feira, vamos transmitir o último debate presidencial na Corrida Casa Branca, aqui diretamente nos Estados Unidos, o duelo entre Donald Trump e Joe Biden. Estarei nessa ao lado do Alessandro de Lourenço e também do Narley Rezende, e também de convidados, especialistas, que vão discutir essa reta final da Corrida Presidência aqui nos Estados Unidos, faltando menos de duas semanas para a eleição. Então, fico com o convite para você. Quinta-feira agora, último duelo, Joe Biden e Donald Trump na Band News FM, e claro, com todas as implicações que isso vai ter no mundo e no nosso querido Brasil. Estou te esperando, hein?